Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos. A partir de agora o Nilson Araújo chegando aqui na telinha da TV SB Notícias. É informação e prestação de serviço para você. Vamos lá, o pessoal já entrando aí na nossa live, você vai participar aqui junto comigo pelo WhatsApp que é o 997-82-4426. Tá certo minha gente? Envie fotos, imagens, vídeos das reclamações, das sugestões de reportagens, problemas do seu bairro, na sua rua, fique à vontade. Você é o nosso repórter, vai se inscrevendo também aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Você ativando o sininho, você será sempre avisado dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Beleza? Vamos que vamos, vamos na sequência. Pós aí um domingão de Páscoa, você que passou com a sua família. Olha aí, que você aproveite essa semana o melhor possível, tá bom? Vamos que vamos. Vamos lá, levando notícia para o nosso povo. E eu começo falando de um homem que foi preso na tarde de sábado. Veja só, após tentar matar a própria mãe. Foi no bairro Jardim Santa Rosa 2, aqui em Santa Bárbara do Oeste, de acordo com o registro da Polícia Civil, a Polícia Militar foi acionada. Esse homem, ele invadiu a residência da mãe, quebrou móveis e ainda ele chegou a cortar mangueira de gás e ameaçou atear fogo na residência. Veja aí as imagens da residência. A mãe informou à polícia que o filho estava agressivo. Essa é a segunda vez que o homem atenta contra a vida da própria mãe. O homem foi preso, encaminhado para a central de polícia judiciária, onde permaneceu preso. E ele, inclusive, já possui passagens de roubo, furto e outros crimes. Que barbaridade, hein? Ameaçando a própria mãe. Aonde nós vamos chegar, né, gente? Bom, policiais militares prenderam, neste final de semana, esse fato foi na sexta-feira. Olha que crime bárbaro, que crime bárbaro, gente. O ajudante-geral, o Jailson Leandro de Jesus, de 33 anos. De Jesus não tem nada, hein? E a idade de Cristo ainda, misericórdia. Acusado de ter matado o próprio pai. É isso mesmo. O aposentado, o senhor Elias Leandro de Jesus, de 63 anos. Ele confessou o crime. Ele confessou o crime. Nós temos aqui imagens, áudios, onde ele disse que eu realmente fiz. Fiz com uma faca. Ele cortou o pescoço. Vamos ouvir aqui o áudio. Põe o áudio aí, ó. Põe o meu pai, senhor. Fala. Aí eu acabei... Fala, o que aconteceu? Você foi lá buscar dinheiro? Fui que eu tava devendo, senhor. E aí? De droga. Esses caras iam bater em mim se eu não pagasse. Tá, e aí? Eu fui pedir pro meu pai, né, ele começou a brigar e sem querer, né, ele veio com uma faca, eu tomei dele e batei no pescoço dele, senhor. O que você fez? Você cortou o pescoço dele fora? Fiz. Ele morreu lá, você saiu fora. É isso? É isso ou não? Sim, sim. Beleza. Puxa vida, não, gente. Olha, rua Agenor Faion, na Vila Bertine Americana, o autor foi preso ali na região da Praia Azul, na manhã de sábado. A causa foi porque, né, como ele confessou, teria negado, o pai teria negado o dinheiro pra ele pra comprar drogas. Elias não deu dinheiro, né, o pai não deu dinheiro ao filho e começou a discutir com o pai e, na sequência, golpeou o aposentado aí com uma facada no pescoço. Que barbaridade, né, gente? Onde nós vamos chegar com essa violência brutal dentro de casa, dentro aí das famílias brasileiras, né? Pertinho da gente, a cidade americana. Infelizmente, nós temos que noticiar esse tipo de coisa aqui no nosso programa. Olha, um acidente também. Vamos continuar lá em Americana. Uma moça muito bonita, por sinal. A jovem de 31 anos que morreu num acidente de moto. Foi no sábado, na Avenida Bandeirantes. Veja aí, ó. Ela gostava muito de moto, né? Ela era fã de moto. Olha aí, de acordo com postagens de amigos, a jovem era apaixonada por motocicleta. Inclusive, fotos do perfil mostram isso. De acordo com o registro da polícia, Vânia Aparecida Pereira foi encontrada caída do lado da moto, a sua Yamaha 250 cilindradas. A suspeita da polícia é de que a jovem teria batido contra um poste de iluminação pública no cruzamento da Avenida Europa com a Bandeirantes. Vânia era moradora do Parque das Nações, em Americana. Olha aí a imagem. A moça bonita, 31 anos e esse acidente fatal. É o que eu tenho. Eu tenho até falado, conversado com a polícia. Eu me questionei o seguinte. Puxa vida, como é que pode, num período desse, num período desse, esses acidentes, daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui, vamos falar de um acidente que ocorreu ontem à noite aqui no bairro Cruzeiro do Sul, na estrada SP135. Também, infelizmente, vitimou fatalmente um jovem aqui de Santa Bárbara do Oeste. E eu fico me perguntando, me questionando, no período de quarentena, de isolamento, você vê aí dois acidentes de trânsito fatal aqui na nossa região. Um em Americana e o outro aqui em Santa Bárbara do Oeste. É o que a gente fala agora aqui da nossa cidade. O rapaz, veja só, acidente de trânsito esse com vítima fatal na rodovia Margarida da Graça Martins, SP135, KM 2,5, às 9h45 da noite. A pista do bairro Cruzeiro do Sul, Caiubi, aqui na cidade, Barbarense. Rafael, olha só, presta atenção, o Rafael Rodrigues da Silva, de 23 anos, morador do bairro Cruzeiro do Sul e também, né, o Wesley, é isso? É o Wesley Araújo dos Santos, de 23 anos. Ele é morador aqui do conjunto, era morador do conjunto romano. É esse que aparece aqui no telão do fundo. Onde o condutor, olha aí, o condutor de 33 anos estava vindo em sua mão de direção e surgiu lá um Honda Civic que ultrapassou a pista de rolamento e bateu frontalmente no veículo polo, né? E aí o rapaz, o Wesley, que estava neste Honda Civic, ele estava como passageiro, né? Estava como passageiro. Acabou não resistindo, foi socorrido até ao pronto-socorro a Edson Mano. Veja aí, ó, imagens, acidente envolvendo aí, né, o socorro de ambulâncias aqui do município, equipes, viaturas do corpo de bombeiros. Os dois carros ficaram frontalmente destruídos. Veio um perigo, né, esse trecho ali. Antes de chegar na rotatória, volta a imagem lá da pista, José, é isso? Volta a imagem. Olha aí, é o trecho antes de chegar ali na rotatória, onde foi feito aquele anel viário, aquela rotatória, né? Olha aí o perigo, a noite ali, falar pra você, essa região precisa ser mais iluminada, mais sinalizada, é pros motoristas, viu? Olha aí, que perigo, é uma região que não é a primeira morte que isso, que acontece no local. Muita atenção, viu, minha gente? Volta pra mim, muita atenção nesse trecho. Aí, olha, que vai pro bairro Cruzeiro do Sul. Wesley Araújo não resistiu aos ferimentos e morreu. Era morador lá do bairro Conjunto Romano. Muito triste, lamentável. Teve acidente, é, um incêndio. Mais acidente, puxa vida, hein? Lá em Limeira, foi num, foi num mini mercado, né? Mercado Municipal, lá em Limeira. Foi ontem à tarde, domingo, segundo o Corpo de Bombeiros, nós temos imagem já da fumaça. Olha aí essa fumaça. É lá nesse mini mercado, hein? Graças a Deus ninguém ficou ferido. Olha aí. Graças a Deus. Foi lá na região central do município. Na tarde de ontem, diversas equipes da Corporação de Bombeiros foram até o local. O incêndio gerou grande quantidade de fumaça. Defesa civil também esteve no local. Polícia militar, guarda municipal, atuaram na ocorrência para tentar apagar o fogo. Olha aí, ó. Foi um susto. Logistas ficaram assustados, hein? Hoje lá em Limeira, inclusive, vai ter uma reunião para rever a abertura do comércio, hein? Para rever, estudar a reabertura do comércio, porque os comerciantes também já não estão mais aguentando o comércio fechado. A Prefeitura de Americana, hoje, ela já está funcionando. Das nove até as quatro, atendimento presencial, voltando ao normal, claro, com as medidas aí de proteção aos funcionários orientados aí pela OMS, mas a Prefeitura de Americana já volta à sua atividade, o atendimento presencial. É o que estuda hoje a Prefeitura também de Limeira, né? Inclusive, hoje, às cinco da tarde, vai ter manifestação, é uma carreata, é isso? Uma carreata, uma carreata, hoje, aqui, com o ponto inicial, ali, de partida, do Parque dos IPs, aqui em Santa Bárbara do Oeste. O pessoal já não está aguentando mais, né? Esse isolamento social. É claro que tem que ver os dois lados. Tem a parte da saúde e a parte também da economia do nosso Brasil. Porque quem mais vai sofrer nessa crise do Covid-19, quem vai ser? Vai ser as pequenas empresas, né? Infelizmente, nós temos que dizer isso, que muitas empresas não vão nem reabrir mais suas portas. E muita gente desempregada nesse país. Se era de 13 milhões de brasileiros desempregados, meu Deus do céu, eu tenho até medo de anunciar aqui a quantidade, né? Que certamente já aumentou. Falando do Covid-19, nós tivemos agora, pela manhã, uma informação que chegou aqui da Prefeitura de Americana, seria de um paciente, que ele teria sido atendido no Afonso Ramos, aqui em Santa Bárbara do Oeste. A Americana registrou, na madrugada desta segunda-feira, a sua terceira morte por Covid-19. De um paciente que foi atendido aqui no Afonso Ramos, 48 anos. A notícia, então, ele estava internado na semi-intensiva e aí foi diagnosticado, então, esse óbito. Ele teria sentido aqui apresentado tosse, falta de ar, dores no corpo no dia 28 de março. Resultado deu positivo de Covid-19 que chegou no dia 8 de abril. Resultado. E aí, o portal da Prefeitura de Americana notificando aí, dando essa informação dessa morte. Lamentável mesmo, né? Vamos falar dos bons exemplos? Veja aí essa imagem. É um supermercado aqui no Jardim Icaraí, em Santa Bárbara do Oeste. Sabe o que eles fizeram? Eles colocaram lá, olha aí, olha lá Anderson Junck. O Anderson está na produção hoje aqui. Olha, colocaram lá uma pia do lado de fora com a torneirinha ali. Higiene suas mãos, os clientes vão lá, lavar suas mãos com água e sabão, que é o mais eficiente, mais eficiente do que o álcool em gel. Lavar suas mãos com água e sabão. Veja aí, antes de entrar no supermercado, né, os funcionários também, aí, durante suas pausas, para o almoço, para o café, olha que atitude, que exemplo, né? Supermercado, do Péro, lá lá, ó, é, olha aí, são exemplos como esse que você, comerciante, também pode adotar aí na sua empresa. Bonito, né? Então, a gente tem que mostrar isso também, né? Um exemplo a ser seguido. Tá aí. Acabou o jornal? Acabou? Vamos mandar alô, então, pessoal que está aqui, ó, seguindo aqui o Jornal da TV pelo nosso canal, aumenta a tela para eu acompanhar aqui, Silvia Mara Lopes, a Maria Madalena Brito da Rocha, bom dia, Rogélio Mantovani, um abraço para você, Rogélio, Lúcia Alves Maria, Daniela, Oi, Dani, lá do Vista Alegre, um abraço para você aí na Rua da Beleza, Inês Silva, José Roberto, Josilene Silva, Fernando Prado, Tânia Regina, Simone Bortoleto, a Suzana, a Sandra Furlan, Maria Madalena, um abraço para vocês, pessoal aí, que estão sempre seguindo aqui o Jornal da TV, SB Notícias. Hoje foi o dia, que segundona, hein? Poxa vida! É pai, é pai que morre agredido pelo filho, é mãe que também é, é filho que corta mangueira de gás na residência da mãe, dois acidentes fatais, brincadeira, hein? Meu Deus do céu, vamos iluminar, vamos pedir proteção nessa semana, que essa semana seja uma semana de bastante sabedoria, que Deus possa nos dar muita sabedoria e discernimento, né? Poxa vida! Mas amanhã a gente está de volta, não esqueça, às 18 horas tem o Jornal da Brasil, segunda edição, pela Rádio Brasil, no AM 690, a nossa live também compartilhada pelo Facebook da Rádio Brasil, do SBO e também do portal SB Notícias. Tchau, pessoal! Até amanhã! Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Estou indo embora! Tchau! Se Deus quiser, amanhã estamos de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho